Eu não gostei do seu cabelo Pelo menos eu tenho cabelo Eu também tenho Não, por muito tempo Oi diretora, tudo bem? Ai, eu sou muito baixinha Se eu quebrar as pernas fica bem mais baixinha, né? Aê diretor É amiga, porque minha aula tá atrapalhando a conversinha de vocês A gente tá conversando porque eu aprendo melhor com o YouTube do que com você Aê diretora, voltei